Fala rapaziada, aqui é MaíssonGamer14 e hoje pessoal nós estamos aqui no BloxFoods, gente, evolui muito, tá 420 de mais cria, minha magma lá, eu sei, e uma repiração do caranguinho, tá 303 de mais cria, e a minha Midnight Blade tá 214 de mais cria, falta apenas muita coisa pra materializar Midnight Blade, Midnight Blade, mas se eu não me engano, eu tô quase seguro perto de eu conseguir um emborrar aqui, que no caso, tem que ser apenas 1950 pra cima, 1950 pra cima, pra poder formar é bem fácil, porém, eu acho que não foi uma boa ideia, que cara, eu perdi muita recompensa, assim, eu não sei mais o que fazer, Que o porquê que tá tentando me roubar meus baltes, mano, eu não sei o porquê, assim, então parece que tá bem, meio que é lag, mano, é bolha de sabão Falando em bolha de sabão, se eu não me engano, eu tô voando que nem um passarinho, assim, eu tô voando que nem um passarinho Beleza, sofá, mano, nossa, mano, tá gravando e nem começou o vídeo já Falando que nem começou o vídeo, assim, que tá gravando, eu tava decidindo que eu vou falar o motivo do meu sumiço Esse motivo é claro que, em que o psicomotricidade, assim, o psicologo tá tentando fazer de bobeira, e não, eu tenho que fazer E eu não tô desistindo do canal, assim, eu só queria curtir pra vencer É pra pensar, pensa no seu quadro, pensa Você tem que pensar, assim, eu acho que vocês sabem que, cara, quando eu mudei de celular, assim, eu tenho que fazer Aqui, beleza, 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 mas se eu conseguir derrotar o pirata bonito, aí sim eu vou conseguir essa sala Epa, tá demorando muito, tá demorando, e, mano, tá demorando pra caramba É apenas isso, é rotina, mano, é rotina Enfim, como esse pirata da selva quer me distrair de bobeira Eu vou logo, ah, o Scraft Metal Alguns itens bem raros, assim, isso funciona bastante Epa, parece que eu não tô conseguindo, não Beleza, deixa eu ver se o Midnight Blade tá cravando Tá, tá Tá cravando pra caramba, sabe por quê? Porque ele tem 100GB lá Aí é por isso que eu tava resolvendo comprar o celularzinho novo pra minha mãe Pra ver se melhora bastante Se melhora Beleza Por quê? Quando a gente estamos aqui, vamos pra Dócas Cris Não, Dócas Cris não A gente precisamos fazer um negocinho, mano Que no caso é a minha Anjo V2 Que eu evoluí ela Eu tô ficando riquinho, mano Riquinho pra pegar a espada Shisui, mano A Shisui é a espada mais forte do mundo E, mano, é difícil de encontrar essas espadas anindárias E a primeira coisa, assim, eu vou te mostrar como pegar algumas espadas anindárias, assim Depois, no Blocks Todo, muita gente me pergunta Ô, Maílson Eu quero um Eu quero conseguir falar com Preciso fazer um puzzle, assim É assim, é da hora Só que no problema não é fácil de si Não, não Não, Rippingra Não é pra fazer isso, não, Rippingra Era pra fazer o mesmo vídeo Como pegar a espada Shisui Wando Assim, essas coisas lá E Mito E algumas espadas não tem E as minhas espadas não tem o Esse encantamento, assim Esse encantamento não tem algumas espadas Eu tenho só Só alguns 3 hacks Que no caso são bonitinhos Que, cara É um hack bem grandinho pra mim Pra conseguir farmar Eu já tô Ficando pau a pau Deixa eu dar um clique Beleza, aqui Aqui Bom, beleza Uhul Beleza Aqui, aqui Lembrando Eu acho que são NPCs bem básicos Porque se foi NPCs bem básicos Já era Porque, cara Aí já era Falando esses encantamentos do Blessing Eu posso finalmente fazer A melhor coisa no momento E eu perdi todas as frutas Mas eu não sei mais o que eu quero fazer Mas calma, gente Calma Quando eu tiver mais de 800 robux na data do meu aniversário Eu mostro pra vocês Como será minha conta oficial A primeira coisa que eu vou fazer É comprar uma flame Permamente, mano Uma flame Permamente, assim Uma flame Permamente Isso dá Mas só que eu Masterizei A minha magma Isso é completamente chato, mano Pra poder Famar com a magma, mano Eu não sei mais o que fazer É uma fruta do Akainu Sabe disso? Porque depois disso A magma e o Akainu Só matou O nosso queridíssimo Ciabice Acho que dessa vez O Teroshak Vai espancar ele Eu espero Eu espero Quando eu estiver no level máximo Assim Aí eu tenho certeza Que eu Que eu vou conseguir Matar o Leviathan Passar Leviathan E Teroshak E sim Vou ficar com a magma mesmo Mas atenção Para todos Que estão assistindo Esse vídeo Sabe que eu não tenho Nenhum a ver, mano Eu não tenho Nenhum a ver Com isso Para poder farmar E mano Jogar no celular É muito horrível, mano Então por isso Eu decidi De fazer Alguma coisa Assim Sai daqui Espanto Phantom É phantom Não O negócio Assim Essa brincadeirinha De mau gosto, mano Pra mim Faltou apenas Sete levels E daqui a pouco Vou voltar Deve ser uma demora Do caramba Enfim Uma demora Do caramba Mesmo Só foge Porque se tiver Pouca recompensa Assim Tem que fugir Porque senão Vai pegar meus Bounty Só vigia ele Pra um Ah, vamos Farmar aqui Ah, tá Não faz sentido Esse Farmar com Com Buda Não faz sentido Farmar com a Buda Se Deixa eu dar Um pique Aqui Pra ajudar Esses carinhas Aqui Não Eu acho Que não Deu certo Não Esse não Epa Ele me viu Porra Que deu Essa vação Mano Ah, mas Quer saber Uma coisa Vou Vou Embora Daqui Só Corre Porque Senão Já Era Ah, ele Não Tá Pexiguindo Não Sei Por Que Bom Beleza A única Coisa Que eu Consegui É o Sacro E Sim A evolução Da Anjo V2 Anjo V2 Se Eu não Me Engano Porque A energia Dura Apenas 20% Das Pessoas Que Não Sabem Se Eu não Me Engano Pra Fazer Uma Quest Da V3 A Anjo Que Eu No Caso Eu Tenho Que Pegar Anjo V3 Nosso Queridíssimo V3 A raça V3 Pra Humano Você Tem Que Matar Apenas Cray Bodes Aqui Nessa Ilha Mesmo Que No Caso É Demery Fajita E O Diamante Pra Anjo Você Tem Que Matar Uma Pessoa Anjo E Sim Vai Demorar Bastante Mano Pra Conseguir Essa Pra Min Que Você Vai Pegar Apenas De Trinta Baús Pra Achar Que Você Precisa Matar Um Ciabiche Pra Gu Você Precisa Matar Apenas Cinco Players Diferentes E Sim É Uma Demora Do Caramba E Pra Cibogue Você Vai Dar Uma Fruta Física Pra Ele Porque Se Eu Não Me Engano A Raça V3 Tem Uma Missão Diferente E Sim Vai Uma Demora Vai Dar Uma Demora Assim Pra Aparecer As Skills Que No Caso Por Exemplo Z Que Dá Muita Cravadeira E Esse Daqui Que Dá Muita Cravadeira E Eu Não Consigo Usar Nenhuma Skill Beleza Deixa Eu Ver Se Eu Acerto Nele Um Golpe Só Pra Poder Usar O Golpe Só Tem Que Usar Script Mano O Script Eu Acho Que Não Foi Boa Mas Eu Acho Que Sim Atenção Para Todos O Top De 5 Segundo Pra Turma Atenção Para Top De 5 Segundo Pro My Ilson Gamer 14 Que É Puro Enfim Como Começamos Aqui Agora Tem Apenas Oito Mapas Aqui No Ceacres No Caso Um Que É A Ilha Do Porto Segundo Que É Ilha Igra Terceiro Que A Grande Águia A Misteriose A Tataruga A Ilha Tataruga Ah O Bosone É O Ticket Post Eta Eta Calma Leopard Calma Eu só Queria Farmazim Bom É o Seguinte Mano Eu Não Sei mais O que Eu Faço Meu É Sério Isso Que Eu Tenho Que Dizer Mano Não Faz O Menor Sentido Esse Não Faz Sentido Esse Enfim Vamos Começar Aqui Agora Porque se Eu Perder Muita Recupência Já Era Enfim Começamos Aqui Agora Se Estamos Aqui No Ciacrez Assim A Gente Spawnou Na Mansão Da Tataruga Assim Eu Quero Que Eu Vou Ativar Esse Hack De Observação Eu Espero Que Eles Não Usem Aquele Poder Do God Uma Enfim Eu Só Queria Saber E Que Por Que Esses Players Tóxicos Aqui Porque Eu Só Não Me Engano A Gente Vai Fazer O Diferente Do Igro A Gente Pode Expamar Algumas Pessoas Se Eu Não Me Engano Só Me Leva O Máximo Que També É Bom Mas Primeiro Eu Tenho Que Conseguir Gravontá-lo Pra Ativar Esse Poder Pra Quem Não Sabe O Igro Foi Corroupido E Hackeado Que No Caso Foi O Luffy Cold Assim Que Deu Esse Problema Lá E Aí Não Chamei Pra Ele O Que Aconteceu E Aí Eu Assisti Um Pouquinho Esse Crechinho Que Eu Vi Aqui Mas Diferente Do Igro Não Vou Fazer A Mesma Coisa Do Luffy Cold Sabe Por Que O Que O Luffy Cold Sei Lá Foi Hackeado Também Não Não Foi Dessa Vez O Seu Próprio Seu Próprio Youtube Assim Mas Enfim Não Começamos Aqui Agora E Eu Tô Com Medo 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 E Eu Queria Começar Agora Se Eu Vou Derrotar A Ilha Igra Que No Caso Seguinte Ou Se Não Vou Derrotar Mais Ou Menos De Uma Hora Assim Desse Jeito Aí Dá Pra Eu Começar Ficar Escrânio O PVP Só Ativa Apenas Quinze Minutos Sei Lá E Eu Não Posso Perder Tempo Mano Porque Se Eu Perder Aquela Recompensa Já Era Isso Só Acontece De Mais De Três Pontos Um Que Você Perde Muita Recompensa Dois Que Você Perde Muita Recompensa Calma Eu Já Cansei Mano Bom Beleza Aqui Bom Beleza É Só Ajudar Ele É Sério Isso Que Eu Tente Fazer Meu Deus Do Céu Eu Acho Que Ah Eu Acho Que Não É Tão Ruin Assim Vamos Desbloquear Onde Que A gente Podemos Derrotar O Pirata Bonito E Vamos Fazer A Mesma Coisa E Primeiramente É Só Derrotar A Ilha Eufêmia Que É O Primeiro Que É A Primeira Missão Ou Diferente Do Iro Vou Fazer A Mesma Coisa Que Ele No Caso Ele Fama Muito Com A Magma Mas Ele Fama Muito Mas Ele Usa A Permamente Dele Mas Enfim Como A Permamente Foi Bloqueada Dele Ai Diferente Eu Comi Uma Magma E Achei Gostando E a Minha Magma Diferente Se Diferente De Assim Vira O Seu Próprio Fama Deixa Eu Ver Se Eu Coloco Aliados O Diferente Dos Amigos Do Pap Clash E O Idolo Isso Fica Fica Muito Interessante Mano Beleza Aqui Vamos Fazer Diferente Dele Beleza A Primeira Missão É Essa Olha Fama Muito E Não Deixa Ninguém Fama Fama Já Era Pra Tu Enfim Começamos Aqui Agora A Gente Precisamos Dar Uma Informação Pro Higro Pra Ele Não Fazer Mais Isso Porque Eu Já Conversei Com A Bruxie L Pra Ela Não Fazer Isso Porque Sabe Que Ela Também Foi Corroupida Lá No Instagram Dela Se Vocês Querem Ver O Instagram Dela É Só Clicar Aqui No Link Da Descrição Aí Pra Ver Se Eu Ensinei Tudo Certinho Pra Pra Ver Se Não Tem Mais Nada Demais Assim É Claro Que Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Tá Bom Beleza Aqui Beleza Aqui Far Muito Mil Novecentos e Quarenta E Cinco Uhul Bom Beleza Diferente Dos Outros Assim É Melhor Eu Fazer Da Mesma Coisa Da Mesma Forma E Vai Demorar Muito Pra Caramba Bom Pra Acionar Esse Final É Claro Que Tá Cravando Muito Porque Se Querer Gravar Um Víde As Algumas Coisas Assim É Claro Que Eu Tenho Que Girar Uma Futinha Mano Futinha Mesmo Pra Ver Se Vem Uma Boa Ou Não Assim Ah Vem Uma Rocket Não 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 Eu Quero Falei Com Ela Mesmo Porque Ela É Ruim Mas Então Pessoal Esse Foi O Vídeo Eu Terei Gostado Desse Vídeo Aqui Mas Então Tá Fiz O Vídeo Pra Galera Tchau Tchau Tchau